Boa noite meninas e meninas que querem falar de amor, como vocês estão, tudo bem? Tudo ótimo? Eu estou ótimo, mais do que isso, impossível, com essa, você falou de noite, você falou de noite, mas aqui na foda é de dia, gente, não estamos lá fora. Olha na noite, né, então a gente fala boa noite, não é? E, em vez de lá no Brasil, você é de noite e dia já, né? É, no Brasil, né, já, no Brasil, tá, em vez. 5 e meia, é, em vez. 5 e meia já é de noite, né? E, no Brasil, não era 8 horas no Brasil, lá é 1 hora menos, eu fiz confusão, lá é que horas estão aí, Marilisa? Não, estão 8 e 12. 8 e 12. Ah, tá certo, tá certo. Então, muito bem, estamos aqui reunidos para falar de amor, né? Então, eu estou muito alegre que vocês estão aqui nessa conferência, a gente vai falar por 30 minutos, depois a gente vai, eu vou falar por 30 minutos, depois a gente vai abrir para debate. Que tal? Joia! Gente, muito bom! Ok, então faz uma anotação aí, para a gente não falar ao mesmo tempo, para a gente poder fazer, não ficar confuso. faz umas anotações quando quiserem falar, e aí, para depois entrar e fazer a pergunta, o que você quiser. Tá, então. Eu vou fazer uma anotação aqui. Então, eu vou comentar o seguinte, olha só, quando a gente quer procurar um amor e a gente fala assim, nossa, é tão difícil encontrar alguém que vai me apaixonar, ou então os homens são todos iguais, então mulheres não se prestam, então. quando a gente entra nessa maneira de pensar, a gente já bloqueou, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, não vai conseguir nada. Quando a gente está disposta a encontrar o amor, é para a gente abrir sua janela para o sol entrar. Então, o amor, ele está nos lua de ânsia, mas a gente é que se fecha e não deixa o amor entrar. Então, eu quero começar essa palestra com esse princípio, de que o fato de você estar aqui hoje, nessa conversa, significa que você está abrindo uma flechinha dessa janela para você enxergar e poder dar acesso ao amor. Então, vamos lá. Quando a gente fica sozinho e perdido e achando que vai ficar assim para sempre, é como se fechasse a janela. Quando você fala, não, eu sei que tem esperança, eu vejo gente que tem amor, eu vejo que isso é possível, você abre a janela. Então, o que acontece? Nessa área do amor, a gente já está cansado de ficar repetindo as mesmas histórias. Por que a gente reflete as mesmas histórias? Porque a gente acredita, existe uma coisa chamada aí, em crenças limitadoras. Quando você acredita que amor não vai nunca vir para mim, que os homens são todos iguais, ou as mulheres, e que eu nasci para ficar sozinha, você começa a abraçar o que a gente chama de crença limitadora. Então, você se limita e se acredita naquilo. Quando você acredita numa coisa, o que acontece? A mente vai buscar evidência para te provar que você tem os dados. Então, a mesma coisa assim, se eu falar, médicos matam pessoas. Se eu começar a acreditar nisso fiamente, eu vou encontrar um monte de prova de que médico mata pessoa. Eu vou na internet, vou no Google, vou fazer um download aí de uma lista infinita de casos que médicos foram, maltrataram pessoas, ou tiveram acidentes médicos, e eu vou começar a acreditar nisso como se fosse a minha verdade absoluta. vou fazer a vacina, vou falar para as pessoas, olha gente, não acredito em médico, porque médico só faz isso, só faz coisa errada. Ao mesmo tempo, se eu começar a acreditar que médico é uma pessoa muito boa, nossa, médico é como se fosse um santo. Se eu acreditar nisso, eu também, a minha mente vai começar a buscar evidências para provar esse fato. Então, eu vou também no Google, vou achar um monte de casos de médicos que fizeram coisas lindas, e que salvaram vidas de pessoas, e esse vai ser o meu caso. Isso aí se aplica para tudo na vida, inclusive na área do amor. Então, se eu começar a acreditar que um homem não é bom, que não presta, que vou ficar sozinha para a vida inteira, eu vou ter o caso, essa é a verdade. Então, eu vou começar a acumular provas de que isso é verdade, e essa vai ser a minha bandeira que eu vou carregar. E porque eu vou estar pensando assim, eu vou estar atraindo eventos assim, ou seja, homens que vão me dar fora, ou eu vou me pedir figura na frente dos homens, porque essa é a minha verdade, os homens não querem nada assim não. Então, a primeira coisa é, para se abrir para o amor, para estar com essa janela aberta, é pensar qual é o pensamento limitador que eu estou tendo nessa área do amor. O que eu estou acreditando exatamente, que está me impedindo de abrir essa porta, o que me impediu por tanto tempo. Então, o que acontece? A gente tem que limpar esses obstáculos. Enquanto a gente não pensar esses obstáculos dentro da gente, a gente vai ficar pensando que é o outro que é o culpado, a gente não vai estar trabalhando internamente, então as histórias da nossa vida vão se repetir. E se você está nessa situação, eu também tive, muitos de nós que nos encontramos, é exatamente por isso. Por que que algumas pessoas encontram amor, encontram até com muita facilidade e outras não? Tem a ver com o pensamento limitador que cada um de nós temos. Então, quando você começa a pensar nessa linha, fica fácil de resolver. Você diz o seguinte, uau, então está tudo na minha mão. Yeah! Sim! Está tudo na nossa mão. Tudo. A nossa vida inteira está aqui, na palma da nossa mão. É o amor, é na vida pessoal, na vida profissional, está tudo. É a gente que tem que tomar o controle da nossa vida para fazer as coisas acontecerem. Hoje, você está aqui e o que está acontecendo aqui hoje já é passado, porque foi o que você imaginou para você ontem. Então, hoje já é passado. Para você chegar no amanhã, você tem que começar a imaginar hoje, a criar a sua vida hoje, no seu pensamento interno, para você manifestar amanhã. Então, vamos falar de amor. Como é que a gente cria espaço para o amor? Como é que eu posso acreditar, então, se eu tenho essa crença limitadora de que o amor não vem para mim, porque sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou bloqueando? Então, como é que eu desbloqueio? Como é que eu faço espaço para esse amor entrar na minha vida? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver se a gente tem espaço físico. Se a gente está realmente, o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto está em harmonia, para que a coisa fique íntegra. Porque muitas vezes você pensa uma coisa, você sente outra e você fala uma terceira. Na situação do amor, eu penso, ah, porque eu queria tanto encontrar um amor, ah, meu Deus, se eu tivesse um homem na minha vida ou uma mulher na minha vida, eu seria tão feliz. Você pensa isso, mas você está sentindo o que? Medo. Eu já tive tantos problemas, de tantas relações antes que não deram certo, ou, ah, eu vejo todo mundo se divorciando, eu não acredito no amor. Então, no sentimento, você tem um medo. Então, o que acontece? Já dividiu, já ficou dividido aí, não está com a mesma sintonia. E na ação, quando alguém olha para você, você olha, você não paquera, você está com esse medo todo vindo atrás. Então, o que você pensa, sente e fala, tem que ser íntegro, tem que ser uma coisa só. Então, vamos supor, aí você pensa que você quer encontrar esse amor, mas aí você deita na sua cama, na diagonal, atravessada. Como é que seria se você tivesse uma pessoa do teu lado? Você não deitaria assim, né? Então, na verdade, você já está bloqueando espaço físico desse amor. Eu penso que eu amo, que eu quero o amor, mas na verdade não tem espaço para ele, porque a minha cama é toda minha aqui, ele não vai deitar do meu lado. Então, subconscientemente, você já está trazendo para o físico uma maneira de você que você age, que bloqueia isso. Por exemplo, se você fala, eu quero um amor na minha vida. Você tem espaço para essa pessoa na tua casa? Olha o teu guarda-roupa. Como é que ele está? Tem um espacinho para ele botar, pendurar a mãozinha dele num cabide? Está tudo cheio, não tem espaço. Então, isso aí é quando você vê que o que você pensa que você é pai já está dividido, não é igual. É muito importante, por exemplo, quando você está dormindo, se a tua cama estiver encostada na parede, significa que você não tem o lado dele, né? E quando a gente ama e a gente quer alguém na nossa vida, a gente pensa em dois. Ah, pera, que é a mesinha de cabeceira dele, que é a minha mesinha de cabeceira, ele pode entrar por ali, eu posso entrar por aqui. Então, isso mostra que eu estou aberta para o amor. Mesmo que eu ainda não tenha esse amor na minha vida, tem um espaço para ele chegar. É como se você convidasse alguém e deixasse a porta aberta para a pessoa entrar. Mas aí você fala, eu quero o amor. Então, você fecha a porta, como é que ele vai entrar? Então, é se perceber onde você está nesse momento. Então, por exemplo, outra coisa também é a sua escala, a sua schedule, a sua agenda. Como é que está a sua agenda? Tem espaço para entrar um amor? Ou você fala, olha, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você está ocupada, 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 não tem horário para encontrar ninguém. Você não tem horário para namorar. Aí você fala, eu quero um amor, mas, pô, não tem horário, você não tem tempo. Então, fazer tempo para esse amor também é muito importante. Abrir um tempo na sua agenda. Aí você vai falar, como é que eu vou abrir um tempo se eu não tenho ele ainda na minha vida, né? Mas primeiro você abre o tempo, aí ele aparece. Primeiro você abre a porta, aí ele entra. Então, como é que é fazer tempo? Vamos começar com o tempo para você mesma. Porque o amor pelo outro tem que vir de um ponto do amor para si. Então, você fala assim, eu vou abrir uma hora no meu dia, que é a hora do amor. E essa hora do amor eu vou fazer coisas de amor, coisas que eu adoro. Porque quando você está fazendo isso, entra nessa energia, você fica assim, radiante. E você começa a emanar, que você entra assim, naquela estaçãozinha de rádio do amor. As pessoas que começam a te ver, te olhar com outro olho, perceber que você está aberta, que você está assim, você está convidando, você está convidativa. Não sei se existe essa palavra. Você está aberta para aquele amor entrar. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você fica radiante. Então, como é que você vai buscar? O que você vai fazer nesse tempo de uma hora que você vai dar para você, para você brincar de amor, né? Você vai fazer uma coisa que você ama. Você vai fazer um jogo. Você pode fazer uma aula, vai entrar para um grupo de teatro, que você gosta de teatro, ou você vai entrar para um grupo que faz treino a escalar, como é que é, alfinismo, ou então um nadar, ou então uma sessão, um grupo que discute sobre um tema, um livro específico, vai nas livrarias, né? Os grupos que discutem sobre espiritualidade, ou discutem sobre política, qual for o seu interesse. Você vai buscar um grupo que tenha o mesmo interesse, para você ficar ali, aquele momento gostoso que você gosta de estar ali para discutir. E aí você vai começar a encontrar pessoas. E naturalmente, você vai estar tão radiante, que você vai encontrar uma pessoa que divide o mesmo interesse de você, que você tem, e com isso pode desabrochar alguma coisa. Então, essa é a primeira dica. Dica número um é fazer tempo para o amor, e ver se você tem espaço para o amor na sua vida, né? Outra coisa, fazer na sua casinha o altarzinho do amor, né? Quando eu estava nesse processo, me descobrindo, e pensando em ver, nossa, não tenho namorado, tem mais de três anos, eu passei por dois divórcios, estava traumatizada com um homem, eu achava que eu queria alguém, mas estava com medo, né? Então, quando eu comecei a perceber o que eu estava fazendo, eu falei, eu preciso agora fazer o meu cantinho do amor, porque é aquele altarzinho, um lugar na sua casa, que você vai estar ali, olhando para aquele lugar, e você vai falar, aqui é o meu espaço, é o meu altarzinho do amor. Então, o que você vai fazer? Botar coisas que têm amor. Botar uma foto, um símbolo do amor, por exemplo, uma pedra que tem o formato de coração, você vai acender uma vela vermelha, você vai colocar fotos que têm a ver com amor, romance, uma rosa vermelha, você vai fazer aquele corredondinho do amor, e aquele, como é que se fala, né? Corredondinho, é o altarzinho do amor. E aquilo vai sempre se lembrar, porque isso é para o meu amor, o meu amor existe, eu estou criando espaço para ele, eu estou aberta para o amor, eu sei disso, por quê? Porque a mente é uma coisa de evidência, então a mente vai, ah, aqui, olha a minha evidência que eu quero o amor, tá vendo? Vai procurar para mim. Então você está lançando para o universo esse desejo, abrindo as portas. Outra coisa é, quando eu falei dos obstáculos que tem na sua cabeça, se pegar também, quando você fala, coisas que bloqueiam essa energia de abertura para o amor. Então você vai assim, se pegar falando, quando você tiver uma conversa, ah, não, porque eu sempre quis namorar, mas nunca deu certo, ou então, ah, não, eu sempre termino com meus namorados, porque minhas relações são todas traumatizantes. Ah, você não vê, não dá certo, ninguém encontra amor. Quando você se pegar falando essas bobagens, você corrige, você fala, não, não, eu acredito no amor, eu acho que o amor vem para cada um, e cada um tem o seu tempo. Então eu estou guardando o meu tempo, a hora que for para aparecer, ele vai aparecer na minha frente. Então só isso já mudou também a sua linguagem de falar. Então, a dica número um, ficar aberta para o amor. A dica número dois é você não aceitar migalhas. Então o que que é? Muitas vezes a gente está desesperado para carinho, desesperado para ter alguém do nosso lado, e a gente se compromete com migalhas, como se migalhas fosse uma refeição inteira. E não é. Se você ficar aceitando migalhas, você nunca vai ter espaço para aquela pessoa especial entrar. Então o que acontece? Não é virar a Mário Tereza, não. Você pode sair, faquerar, mas é você saber que aquela pessoa ainda não é aquela pessoa que você quer. Ela é uma migalhinha. Ela é só um passatempozinho. Então quando você está com passatempo, você não vai se comprometer com passatempo. Porque passatempo é passatempo. Então você pode saber que você está saindo, mas você está curiosamente conhecendo as pessoas. Você tem que botar essa pessoa como no espaço do namorado, no espaço do amante. Não, não é. Aquela pessoa é uma migalhinha. Ela é uma pessoa que vai ser legal com você. Pode ser que vai ser um amigo. Ou pode ser que essa pessoa seja alguém, mas por enquanto você não sabe ainda, você está conhecendo. Então não aceitar a migalha significa também observar as bandeiras vermelhas, que são os red flags. Muitas vezes a gente não vê que tem red flags. Aí você fala, eu quero o meu amor, estou aqui vibrando, apareceu esse cara, deve ser ele. Aí você pensa que é ele, mas na verdade ele é uma migalha. Ele tem bandeirinha vermelha, está subindo uma bandeirinha vermelha. Como é que é a bandeirinha vermelha? Quando ele começa a não ter tempo para você, quando começa a te enganar, ou a mentir, ou é um cara que não... Ou seja, você percebe que ele... Você gosta do cara para caramba, mas ele começa a te... Ele não é uma pessoa clara, objetiva, não é exatamente aquilo que você quer e você fica se iludindo. Então é perceber essas coisas e não entrar nesse abacaxi. E realmente observar quando tem essas bandeirinhas vermelhas. A dica número 3 também é não ficar obsessiva sobre isso. Ou seja, esse é o teu objetivo. Você quer encontrar o amor, você está aberta para o amor, as portas estão abertas, porque você pensa que você sente o que você fala. É a mesma coisa. Você está vivendo em integridade dos seus valores e você está ali experimentando essa uma horinha que você fez para você, para você se dedicar a um amor, fazer coisas gostosas. Até uma caminhada vai. Porque é coisa que você goste. Mas não ficar obsessada. Meu Deus, eu tenho 10 dias que eu estou fazendo isso e ele não apareceu. Ai, quando é que esse homem vai aparecer? Ai, meu Deus do céu. E quando você faz isso, é que nem quando a gente escreve uma carta e bota no correio. A carta tem que dar um tempo para a carta chegar do outro lado e a pessoa receber, né? Então, é a mesma coisa. É como se estivesse escrito a carta da energia amorosa. Se coloca no correio, você não tem mais o que se preocupar. Ela está sendo encaminhada. Vai viver a tua vida. Vai ter uma hora que vai bater a cartinha resposta lá na sua caixa postal. Mas enquanto isso não acontece, não fique obsessiva. Se você ficar obsessiva, é como se você estivesse do lado do correio. Eu não vou sair do correio, vou ficar aqui, esperando essa carta chegar. Então, você não faz isso na vida real, não é? Então, não faz isso também na vida emocional. Porque ele fica obsessivo que ele ainda não chegou, que ele ainda não apareceu. E você força o enviar dessa carta. Quando você faz isso, é como se você segurasse a carta. Ah, eu escrevi a carta para ele. Mas não botou no correio. Você está segurando a energia. Então, libera. Para que a coisa possa ir para o universo. Então, como é que você libera? Vai se distrair com outras coisas. Vai fazer outra atividade. Vai fazer coisas que você gosta. Quem sabe você gosta de fotografia. Eventos locais que estão acontecendo na cidade. Vai para uma abertura de... Numa galeria de arte, ver o que está acontecendo. Enfim, vai se dedicando a esse amor interno seu. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Essas três dicas de como encontrar o amor. Para mim, elas são fundamentais. Que é estar aberta por amor. Não aceite migalhas. E não fica obsessiva sobre isso. Entregue a carta e envie para o universo. Com isso, eu vou abrir agora para discussões. Eu espero que vocês tenham um monte de coisa para falar. Então, a gente pode agora trocar ideias. Quem tem alguma coisa para falar? Eu? Eba! Olha, você sabe... Primeiramente, deixa eu parabenizar você por essa explicação. E você foi uma coisa fantástica mesmo, né? Porque assim, eu... Assim, três coisas que eu aprendi na minha vida. É aprender o que se ensina, ensinar o que se aprende e perguntar quando tem dúvida. Então, eu vou repetir mais uma vez. Aprender o que se ensina, ensinar o que se aprende e perguntar quando tem dúvida. Tem gente que aprende tanta coisa boa como é que você está me falando e não passa nada para ninguém. Qual é o propósito disso, né? E perguntar. Eu tenho algumas dúvidas. Isso ia tomar bastante tempo. Mas vamos marcar para uma outra sessão depois. Mas uma pergunta importante que eu tenho é Na sua opinião, Rô, você acha que é possível viver no mundo sozinho? Sem ter uma pessoa do seu lado? Essa, então, é uma pergunta que eu deixo. E você sabe que... Eu estava fazendo algumas anotações e você falou uma coisa no início falando sobre estar aberto ao relacionamento. Você tirar o limitante. E isso é bem verdade. Porque, por exemplo, no mundo empresarial, que é o meu campo, nós precisamos ter uma escuta chamada escuta generosa. que é aquilo assim, você estar aberto a ouvir a outras pessoas. O que eu vejo hoje em dia, por exemplo, é que as pessoas, elas só falam de si e elas não escutam o que o outro tem para dizer. Veja, elas falam de si e não escutam o que o outro tem a dizer. Elas só estão ouvindo o que é diferente. O ouvir é diferente de escutar. Então, o que acontece? Por exemplo, um exemplo, eu falo assim, eu encontro com uma pessoa e falo assim, olá, tudo bom? Eu sou do signo de câncer. O que a outra fala? A outra fala, eu sou de touro. Então, eu não estou perguntando qual é o seu signo. Estou falando que o meu signo é de câncer. Então, o outro fala assim, ah, nossa, ah, câncer é muito legal. A pessoa quer falar só de si, não fala do outro. Então, acho que abrir um espaço para estar aberta a outras pessoas, a ideias, né? Para você estar aberto ao amor, para você se permitir. E para você se permitir, você precisa o quê? Se autoconhecer. Então, acho isso fantástico. Na segunda dica que você falou, eu anotei como quanto mais detalhe for o seu sonho, melhor. Então, por exemplo, assim, eu desejo muito uma coisa, né? Então, ah, eu desejo um carro. Então, carro, como é que tem que ser o carro? Ah, o carro tem que ser a cor vermelha, tem que ser quatro cortes, vai ter que ser desse ano, essa marca. Então, assim, quanto mais detalhe eu aprendi na minha vida de coach, quanto mais detalhe o seu sonho, o seu objetivo estiver mais fácil você de alcançar. Então, isso foi muito bem colocado quando você falou assim do seu altarzinho do amor. Então, tem gente que ela deseja o amor, mas ela também não prepara nada. Na cabeça dela não tem nada de amor. Então, isso não vai acontecer. E por último, você me disse agora sobre a carta. Eu anotei aqui como carta, né? Do correio lá. Porque eu acho que também o amor, ele é... Podemos falar de esperança. Mas veja, a esperança no sentido de esperançar-se. E o que que... E qual é a diferença? Só confunde porque acontece o seguinte, tem gente que tem esperança nas coisas e esperam sentado, aguardando as coisas e caírem no céu. Isso não vai acontecer. Então, o que que é esperançar-se? Esperançar-se é correr atrás, é escrever uma carta, é mandar a carta no correio. Isso é você esperançar. Tem gente que tem esperança, ah, vou arrumar um bom emprego, e aí fica em casa, não faz nada, não tem... Entendeu? Então, acho que esperançar tem sentido de correr, de ter uma ação. Então, é isso que eu gostaria de falar. Parabéns mais uma vez. E eu gostaria muito de saber se é possível viver sozinho nesse mundo. Você acha que é possível viver no mundo sozinho, Rô? Olha, Samuel, eu adorei tudo que você falou. Aliás, eu quero apresentar o Samuel aqui, que eu deveria ter introduzido ele antes. O Samuel é uma pessoa maravilhosa, ele também é coach, ele morou no Brasil muito desde o Brasil, estava morando no Brasil desde pequenininho, tem uma história linda, escreveu um livro lindo. O livro está aqui, o livro está aqui, vou te trazer, espera aí. E ele, a história de vida dele é a coisa mais impressionante do mundo. O livro dele é que te impede de vencer. Então, se você estiver no Brasil, dá uma olhada nesse livro, é lindo, é uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, para dar um parecer tão grandioso desse, tinha que ser, né, um homem maravilhoso desse. Então, obrigada, tudo que você falou, Samuel, faz tanto sentido, e esse feedback que você deu, né, de que as pessoas, às vezes, falam que estão abertas, mas elas não estão abertas para escutar o outro, né, você está com uma conversa e você já fala de você, né, não está aqui aberto para receber, né, então, ser esse container de recepção é tão importante, né, eu acho que a todas as relações, hoje mesmo a gente estava conversando, lembra, sobre a palavra embrightment? Embrightment, eu não sei como é que traduz isso para português, gente, mas o embrightment, é iluminar, é você iluminar o outro, ou seja, quando você está em uma relação com outra pessoa, não importa se é homem, mulher, ou criança, ou um namorado em potencial, mas você sempre tem a proposta de alegrar aquela pessoa, é sobre aquela pessoa, não é você, então, quando você entra num parque, numa discussão, ou numa relação, sem agenda, né, nenhuma outra agenda a não ser o que eu posso ser e fazer por você, já é uma coisa assim que vai ser maravilhosa, sabe por quê? que quando você embrighten o outro, você fica enlightened, ou seja, quando você alegra o outro, aquela alegria que o outro sente, vai iluminar você, é uma coisa assim de mão dupla, eu não sei nem explicar para isso, é uma coisa de sabor, não é? Então, é mais ou menos isso aí que você falou quando você estava dizendo assim, das relações que as pessoas diziam, você falando do teu signo, meu signo é esse, aí a pessoa entra e fala, mas o meu é esse, quer dizer, você já saiu do embrighten, você já saiu do, você já está ali com a pessoa, é voltar sempre para aquela pessoa, né? Mas esse é o maravilhoso. Você sabe, Roque, eu notei também que você falou, você disse que tem pessoas que se queixam não ter tempo para o amor, não tem tempo para amar. Você sabe que eu acho o seguinte, eu acho que na verdade a pessoa não colocou prioridade, eu acho que é a prioridade, que você, por exemplo, tem gente que tem um homem que vai, todos vai no médico e vai infartando lá, vai infartando lá, vai infartando lá, vai ter que fazer um exercício durante o dia, aí o empresário fala, eu não tenho tempo, doutor, não tenho tempo. No dia seguinte, infarta, quando aí no outro dia ela seis horas da manhã está fazendo os exercícios. Isso! Não tinha tempo ou não era a prioridade do cara? Isso também não é engraçado, as vezes a pessoa vai ao médico e só por ter ido ao médico já falou, acho que eu estou melhor. que não tomou o remédio, né? Não, não é assim, não. Então, o amor, nós temos também que ter o quê? Prioridade, né? Tendo visto que a gente não vive no mundo sozinho, impossível. Com certeza, tudo isso aí são, é como você falou, a gente está fazendo, são ingredientes, né, para essa conversa, tudo isso aí é válido, tudo isso é importante e essa conversa a gente podia levar ela aqui para um dia ou dias, né, porque tem sempre mais coisas que a gente pode incluir. Mas eu não quero deixar de responder a tua pergunta, se é possível alguém ser feliz e viver sozinha sem ter o outro, né? A minha resposta é claro que sim e é claro que esse tem que ser o teu objetivo primordial. Ou seja, a tua felicidade e o amor que você sente não pode depender de um, como é que a palavra, trigger? é de um gatilho externo, ou seja, eu só vou sentir amor quando eu tiver essa pessoa, né, ou se eu tiver um filho, ou se eu tiver nessa situação, porque aí você está, o amor ele é externo a você, ele não está vindo de dentro. Então, eu acho que a nossa proposta tem que ser de cultivar esse amor interno, né, que aliás, lembra que a gente vai fazer vídeo amanhã? amanhã a gente vai gravar uns vídeos sobre amor, eu estou super excited, né, depois eu falo sobre amor, a gente vai falar do amor próprio, né, do amor romântico e do amor por amor. E eu acho que a gente tem que descobrir isso, acho que a gente já está um pouco distante desse amor próprio, porque eu acho que a religião e a sociedade vê isso como uma forma de egoísmo. Ah, você se ama, o narcisismo. mas não é isso que eu estou falando, não é essa forma de amor narcisística, é um amor que brota de dentro, ou seja, você está tão feliz, você sente tão amor por estar viva, simplesmente por estar viva, você ama a vida, que isso aí irradia para fora. E quando você encontra a pessoa que você se simpatiza ou que você se sente atraente, isso só vai ficar maior, é uma corrente, né, de troca, ao invés de ser, ah, ele é minha cara à metade. ele me completa. Por quê? Você é incompleta? Então não. Você tem que estar completo para poder encontrar o outro completo. Então, é possível estar sozinho? É, porque você se satisfaz, você se ama tanto, que você não precisa do outro, você quer o outro, você deseja o outro, tá? Então você não precisa para viver de alguém, e você não pode nunca ter esse pensamento, porque se você tem esse pensamento, ele já é limitador. eu preciso do outro, porque senão eu não vivo, como é que eu vou dizer? Aí você começa a se sentir pequena, né, ou sentir assim, ah, então eu não tenho outro, eu não sou boa o suficiente, então eu sou horrível. Aí você começa a se autocriticar demais. Então não, aliás, essa pergunta é o item número um. Você tem que estar sozinha se amando antes de estar convidando o amor externo para a sua vida, porque é assim que você vai nutrir um amor verdadeiro, puro, gostoso, divertido, sem trauma, sem novela das oito, sem drama, né? Respondeu sim, bacana. Ah, respondeu sim, obrigado. No finalzinho eu vi que você falou de não perder tempo, né? Aí me fez lembrar agora uma frase do século XVI do grande pensador chamado Benjamin de Israel, em que ele falava o seguinte, que a vida, ela é muito curta para que seja pequena. Vou falar mais uma vez, a vida é muito curta para que seja pequena. E como tem que ter uma vida? Sendo inútil, fútil, banal, depender das outras pessoas para você viver. Então quando você depende de outros para sobreviver, você não tem nem direito de sobreviver. Então eu achei fantástico, nós não temos que estar dependendo do amor de outras pessoas, né? Para você sobreviver. A vida, ela é muito curta para que seja pequena. Então vamos fazer valer a nossa vida. Achei fantástica a explicação. Eu achei lindo o que você falou. Tudo o que você fala é como preguiça, assim, uma coisa, né? E sabe o que acontece? Quando a gente começa a ter essa visão e viver essa visão, a gente começa a ficar tão radiante que as pessoas chegam para você e falam assim, o que você está tomando, hein? O que você está com essa droga aí? Mas é a energia do amor por amor. É a energia de você olhar para tudo e você ver estrelinhas e você ver coisas boas. E isso aí é aquela coisa, é uma escolha. Isso aí não é uma coisa que te acontece ou que você tem que forçar ou que você tem que... É uma escolha. É escolha. É uma decisão. É você decidir ser assim. As pessoas já falavam você nasceu assim, você já é assim. Não, não é. É um esforço. É um trabalho diário. Não é um esforço assim. No início é um comprometimento de você o quê? Neutralizar a influência negativa externa. Então, como você pode para neutralizar o máximo possível a influência negativa externa? É se colocando nesse bubble ball, nessa bolinha, né? De proteção onde você... Tudo é positivo e você tem que exagerar no positivo, né? As pessoas falam ah, mas você virou poliana. Você só fica no positivo. Tem que ser porque senão você não consegue sair do negativo. A gente está muito entrenhada, a nossa mente está muito mergulhada no negativo porque sociedade é assim. Então, a gente tem que fazer um trabalho interior muito grande para ficar vendo realmente as coisas positivas. E volta para aquela historinha do médico mata a pessoa ou o médico salva a vida. Então, eu posso ver tudo por um lado porque tudo é perspectiva minha de como eu estou vendo as coisas. Eu posso ver por um lado brilhante ou eu posso ver por um lado pessimista. e isso é uma escolha. É, eu estou tal de acordo. Eu fiz uma anotação aqui. A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Eu estava comentando anteriormente em uma outra entrevista que não existe não existe fórmula pronta, né? Não existe uma prova para você ter sucesso, etc. Tudo são escolhas, né? Para quem... Isso a gente pode falar... Por exemplo, você... Às vezes você... O que existe hoje, por exemplo, é a angústia. A angústia de você ter escolhido uma coisa que você não queria. Tudo bem, não tem problema porque você... Você escolhe... Você escolhe algo e aí você fica assim... Nossa, eu não deveria ter escolhido isso agora. Eu deveria ter... um caso prático. Eu não deveria ter casado cedo. Eu não deveria ter tido um filho logo. E essa pessoa começa a ter esse pensamento. Então, essa angústia de ter feito esse tipo de escolha antes. No entanto, você também tem a angústia de... Se você não estivesse casado, ela fala assim... Nossa, eu deveria ter casado. Eu deveria ter filho antes. Eu deveria ter construído a família. Então, na vida, realmente, é... São de escolhas, né? Se você não estiver sofrendo pela angústia de você... pela escolha que você fez hoje, você pode sofrer pela angústia de você não ter escolhido. Então, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de fazer as escolhas. Faça a escolha, porque é uma coisa certa. Se você não escolher, outra pessoa vem e escolhe por você. É como se você tivesse num barco, né? E não tivesse controle do remo. Então, alguma pessoa pode entrar num barco e remar pra você, te levar pra qualquer lugar. Ou então, o barco pode ficar encalhado em algum lugar. Aí você tá parado, você fala, poxa, tô encalhado nesse lugar que não consigo sair. Pô, quer dizer, você não pega no remo. Pega no remo e sai dali, né? Muito legal o que você falou. É muito importante. E me faz lembrar, lembra aquele ditado que você falou numa das suas palestras, Samuel? Você falou assim, se você não sabe pra onde ir, qualquer estrada serve. Exatamente. Se você não sabe se você tem direção pra qualquer lugar serve. Se você não sabe, se você não tem uma imagem ideal daquela pessoa que você quer estar junto e abrir as portas pra que aquela energia daquela pessoa bata e entra na sua porta, pela sua porta, qualquer pessoa vai entrar. E você nunca vai saber definir quem é essa pessoa porque você não tá clara. Você não tá aberta pro amor. Você tá aberta pra consequência, pro casual, né? Você não tá com controle do remo. Você tá ali, tá aqui o meu, no meu barco. Quem é que vai pular quem remata? Então, é diferente de fazer uma escolha consciente e de estar focalizando as energias nessa escolha consciente. Então, tem um trabalho interno pra fazer aí. E por que eu falo que é trabalho? Porque no início vai aparecer esforço. Porque a gente tá muito acostumado a navegar nas ondas dos outros. A gente tá muito acostumado a embarcar na negatividade. Isso tudo é muito... A mente da gente já tá treinada pra isso. E fica quase que como uma coisa de conforto. Você não tem que fazer nada. Ah, não sei. E cair pro pessimismo. Ah, talvez seja meu karma. Ah, deixa pra lá. Tô cansada. Aí entra na frustração e vai ficando uma bola de neve. Tem um autor maravilhoso também que eu gosto. O nome dele é Bruce Lipton. E ele escreveu um livro chamado The Honeymoon It Does. Que é o efeito da rua de mel. Não tem nada a ver com outro que o namorado que vai casar e ter rua de mel. Tem a ver com você. É você tá em constante rua de mel com você mesma. Ou seja, você se adora tanto, você tá tão feliz em estar com você que você vive em rua de mel com você mesma. Imagina. Onde vou me levar hoje pra dar minha rua de mel? Não é? Então, você se deliciar nesse momento. Mas isso é um processo. Você não pode... Ah, amanhã eu vou estar assim. Você vai ficar com um problema se ela tá com resistência. Você vai atualmente falar assim. Ah, será que isso aí é mesmo possível? Ah, não sei. Eu não conheço ninguém. Você vai ainda estar presa naquela energia antiga. Então, é um processo. E esse processo eu chamo de trabalho. Porque é o trabalho. Você virar positivo. Você ficar focalizada nas suas escolhas. Você ficar consciente dos seus desejos internos, né? Porque a gente tá aqui pra realizar esses desejos. A gente não veio pra cá pra ficar martirizando, sofrendo. de estar aqui pra experimentar um chocolate gostoso, né? Que beijo na boca. Ah, você falou de beijo na boca. Você falou de beijo na boca. O beijo na boca é super transformador. Deixa, Marilisa, você tá beijando muito? Não! Nenhuma coisa é nem outra. porque o beijo é todo mundo. Você vai atrair e beijar porque o beijo é todo mundo. É tudo bom. É tudo bom. É tudo bom. Você tem que abrir o beijo na boca. Muito beijo. O beijo é só virtual agora. Não vou cumprir. O beijo é tão moderno que vai de beijo virtual. Eu acho que um dos problemas, se é que podemos falar problema de pessoas estarem single, solteiro, é porque cada um está na sua oca, né? Você vê, por exemplo, tem uma pessoa que fica sozinha em casa e fica namorando pela internet. Marilisa, você acha que o namoro pela internet hoje funciona ou não? O que você acha? É, depende. Tem várias maneiras de conhecer alguém, né? Uma delas é a internet. A internet agora está na moda. Antigamente era carta, né? Ela falou da cartinha, né? Que é a cartinha que você manda, entendeu? Então, antigamente, minha mãe com meu pai ficaram quase três anos respondendo por carta. Hoje em dia seria internet, entendeu? Ah, é muito bonito, né? Então, eu acho que... É. Então, eu tenho até as cartas colecionadas deles, um para o outro, sabe? Então... Então, você escreveu um livro disso? Carta de amor de papai e mamãe? É, bonitinho. É uma cartinha, gente. É. 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 Eu tenho uma avó que... É histórico o negócio. É, é lindo. Você não pode perder isso nunca. É histórico, porque de uma época, a maneira como eles se falavam, né? A maneira como eles... É diferente, né? Nessa época. Ah, eu queria ver. Será que eu podia ver? Eu poderia ver como era. porque nós esquecemos de escrever cartas para as pessoas. É. Sabe que esses dias a minha mãe escreveu um negócio para mim e eu falei, nossa, olha a letra da minha mãe, faz tempo que eu nunca mais... Quando eu vi a letra da minha mãe, eu nem sei como era. E aí, eu fiquei naquela... Sabe? E aí, eu peguei e guardei a carta dela, né? Em casa tem um monte de coisa lá. É porque as pessoas realmente esqueceram de escrever cartas. E aí, eu queria saber como que era esse relacionamento antes. Realmente, as pessoas esqueceram. Esqueceram de escrever cartas, esqueceram de escrever cartão, né? As pessoas falam... É. Eu tenho cartãozinho, né? 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 Eu tenho cartãozinho. E o que a gente está falando é o veículo, é o carro, é o barco. É. É. Qual é o veículo que você usa? Se é carta, se é internet? A gente hoje vai dar um vídeo, né? Então, o veículo, o carro, é internet. Isso não tem problema. Falar do veículo é uma coisa. Falar de se abrir para o amor é outra. Quer dizer, como que você vai deixar... Como é que é a sua porta? Como é que é esse carro? Não importa. Você pode escolher o que você quiser. Pode ser internet. Pode ser. No navio. Pode ser no ônibus. Pode ser do lado da tua casa tomando picolé na esquina. Ou pode ser... Isso não importa. Andar de bicicleta. Eu conheci o meu amor num avião. É. 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 Olha só, gente. Eu vou ter que encerrar nossa conversa que a gente tem uma outra conferência em inglês. Então, vocês podem participar. Marilisa, participa da conversa em inglês. Eu sei o que você fala em inglês. Eu vou ter que desligar essa e vou ter que abrir que vai ser as... 7 minutos. 7 minutos. Eles têm? Eles têm? Eles têm? Ah, fala. Só que nem... Eu fico aqui, né? É um lugar. É um lugar. Só que eu vou fechar aqui para terminar essa gravação e eu vou abrir com a outra para a gente começar em inglês. É um momento que eu vou tomar uma aguinha. Tomou um break, vim, tomou uma aguinha e a gente volta, tá? Olha só, eu quero que vocês estarem dizendo muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pela participação maravilhosa do Samuel, maravilhosa da Marilisa e a gente vai fechar e agora a gente vai abrir uma conferência em inglês. E como eu ainda estou experimentando esse sistema, desculpa pela falha técnica e correria, mas vou ficar melhor a cada dia que puder. e para fechar aí eu quero só dar uns anúncios. Se vocês precisarem da nossa ajuda, eu e Samuel, somos coaches, estamos à disposição e porque você está aqui hoje, a gente vai oferecer para você, inclusive quem estiver ouvindo essa gravação, uma consulta de graça, pode ser pelo Skype, pode ser pelo telefone ou pode ser pessoalmente, se você estiver perto da gente, quiser encontrar, para a gente falar sobre amor e para a gente dar um impulso para você começar a resolver essa questão na sua vida. E a gente espera que isso tenha sido bastante esclarecedor, esse bate-papo de hoje, mas tem muito mais ainda para falar, isso é só, não é nem a pontinha do iceberg ainda, Estamos só começando. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Rô? Muito obrigado, Marilisa, fiquei muito feliz, estou fazendo todas as amizades, novas conexões. Isso. Eu já vi, eu já vi seu, seu, no YouTube, seu livro no YouTube, você não falou, esquecendo que você acompanhava, Marilisa. Tem uma, tem uma coisa, tem um negócio no YouTube aqui, é, tem, tem, eu li, que eu falo, então, o meu está todo focado no empresarial, empresarial. É, o que te impede de vencer do Samuel Alex Alex. É, eu já olhei, eu já olhei lá, só não vi. Ele estava, por enquanto, ele só está em português, né, Sérgio? Está em português. E o meu livro é o contrário, o Enlightenment Dance, que eu escrevi tem mais ou menos quase dez anos, quando eu dava aula de dança ainda, está em inglês, ainda não está em português. Então, a gente é o contrário. I'm so sorry. I know, right? Thank you very much, Olha, a Patrícia está aqui na linha, não consegue entrar na conferência, eu vou ver, eu falo com ela. Eu vou desligar, encontro você na conferência em inglês, para vocês também. Bye, bye, so long. Love, 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 beijinho virtual para vocês. Tchau, tchau, tchau.